Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de conhecimentos básicos, legislação educacional. Respondendo questões da Banca FGV, essa questão é de 2023, da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A questão é a seguinte, o professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes na reflexão sobre os melhores usos possíveis das tecnologias digitais, da informação e comunicação de forma crítica e responsável. As afirmativas a seguir identificam corretamente temas que podem ser trabalhados em sala de aula pelos docentes e não exigem conhecimento técnico a respeito das TEDICs, a exceção de uma, a sinalha. Vamos lá. Alternativa A. A. Checagem de fatos e informações. B. Segurança nas redes sociais. C. Cyberbullying. D. Manutenção de redes. E. Tecnologia como ferramenta de construção de conhecimentos. Muito bem, pessoal. Então, pausem, respondam. Em cinco segundos eu volto com a alternativa correta. Ok. A alternativa correta é a alternativa D. Manutenção de redes. Então, pessoal, se a gente observar o enunciado, ele está falando que o professor não precisa de ser o detentor do conhecimento técnico. Então, no entanto, ele pode usar essas TICs de forma crítica e responsável. E ele pede para assinalar a alternativa que não exige conhecimento técnico. O que fala lá a BNCC? É a mesma coisa. O professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico, mas ele pode. Em uma discussão importante que se tem feito nos últimos anos, é que vale destacar, é que não se deve prezar somente pela utilização das tecnologias em si, mas sim pela reflexão crítica e pelo uso responsável. Então, assim cabe aos professores trabalharem também conceitos relacionados a segurança na rede, cyberbullying, checagem de fatos, com ênfase nas famosas fake news e informações, e o uso da tecnologia como ferramenta de construção e compartilhamento de conhecimentos. Então, pessoal, nesse cenário, o professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre os usos das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar o estudo dos estudantes, dos alunos. Então, ele não precisa saber fazer manutenção nas redes, mas ele é importante que ele promova a checagem de fatos e informações, que ele oriente sobre a segurança nas redes sociais, que ele explore a questão do cyberbullying, explicando a relevância do assunto e como isso acontece na internet, e usar a tecnologia como ferramenta de construção de conhecimentos. A questão aí da manutenção não é necessário, ok? Existem outros técnicos, outros trabalhadores, outros servidores que estarão preparados para fazer essa manutenção. Então, pessoal, gabarito letra D, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.